Gabriel mandou uma pergunta aqui Ato, falei com você esses dias o livro software traduzido não existe e físico é 2 mil dólares faz um movimento aí pra alguém traduzir, valeu existe, pô mas a tese do que foi apresentada existe em português eu postei lá no Telegram e outra, cara, com inteligência artificial hoje você pega uma merda dessa, joga lá no GPT-4 e traduz tudo no jeito que faz de entender eu postei inglês e português no Telegram a tese do cara que virou o livro tô falando assim, porque as vezes você traduz no Google, né, não fica tão bom mas com chat GPT, mano, o negócio é fenomenal é violento é lá vem, agora você não vai gostar dessa aqui não, hein, o 381 inclusive eu acho esse livro aqui mais jogo do que ó esse é fundamental esse aqui pra você parar de cair nessa lorota a cada dois anos aí, meu filho isso aqui é batata é é, vamos lá Cristiano Oliveira é, o 381 é foda mas, pô, ele acredita num lazareno que andava sobre as águas nasceu de uma virgem veio de outro reino mas não crê em ET Cristo foi o primeiro ET isso é o que ele tá falando não, eu não tô dizendo que eu acredito que esteja ET, não eu nunca disse isso pode ter, eu acredito que podem ver civilizações de outros planetas eu não acredito que não tenha ET, não eu tô dizendo que a gente não recebeu os sinais ainda, né a gente não tá vendo o ET aqui é mentira isso? pô, Varginha teve o ET de Varginha, pô tem o ET Bilu pode ter pode ter tem o ET Bilu, pô o ET Bilu o ET Bilu fala a mesma coisa que o você, Renato o ET Bilu fala pra você buscar conhecimento tem uma solução pro paradoxo de Fermi que é da floresta negra você já ouviu falar nessa conversa ou não? não que, talvez as civilizações que sobrevivem sejam aquelas que se escondem faz sentido aquelas que chamam muita atenção fica dando muito sinal, meu irmão chama atenção então você sabe, né que a chance da gente ser eliminado é alta, né porque os terráqueos ficam o tempo todo mandando sinal pro espaço aí, ó é talvez, tem o nome da teoria da floresta negra talvez essa estrela esteja um monte de gente agora todo mundo escondido não é isso ou não? pode ser então no eterno eclipse é Bruno Bruno Kodato criptografia é uma arma de guerra o desenvolvimento pode ser secreto não poderia uma não conhecida computação quântica avançada fragilizar o bitcoin? pode agora ela vai quebra os primeiros endereços que estão lá há 15 anos e mesmo assim os endereços virgens continuam resistentes a isso apenas endereços usados iam ficar vulneráveis e aumentava a importância de fazer um curso de autocustódia deixa eu te perguntar aqui o o o o o o o o o ele é totalmente descentralizado etc ele tem algum mecanismo contra ataque bruto ou você pode atacar ele de maneira bruta? o que você chama de ataque bruto? ataque bruto é ficar tentando sem aleatoriamente ad infinito ele está falando de brute force mas demoraria muitos anos a chance de você não, eu estou querendo saber se é possível por exemplo se você chegar no e-mail e fizer isso na terceira com a tentativa já é bloqueado não, você pode tentar muitas vezes a questão é que isso tem um custo e o o número possível possível de endereços de bitcoin é tipo umas 5 vezes maior do que o número de átomos que existe nesse planeta tente procurar nesse planeta é possível você gerar uma carteira aleatória lá e aparecer uma carteira que tem dinheiro isso é possível só que a chance disso é tipo de você ganhar na mega cena com um bilhete único tipo 2 ou 3 anos seguidos todos os dias e ô Gogo e tem e na verdade já teve uma vez que foi entre aspas hackeado e aí tem um sistema que eles voltam cancela as transações todas e volta no tempo você pode fazer um rollback por consenso isso por consenso né as pessoas que não concordarem vai fazer um fork e as pessoas que não concordarem vai fazer outro fork não é isso aí fudeu mas aí não vai perder valor não o bitcoin já passou por uns 20 forks bicho e o que a maioria da galera concordou foi esse aí que a gente continua chamando de bitcoin né é porque toda vez que tem uma atualização a pessoa pode escolher o caminho A ou B certo ou estou entendendo errado atualizações que são consensuais que não tem fork e tem não consensuais que não tem fork daí tem uma divisão isso mas geralmente o pessoal vai para aqui do lado que todo mundo foi né porque senão vai ficar para trás pois é ou você não vende porra nenhuma e fica esperando para ver não é isso é fica esperando para ver melhor por que que eu tenho que usar a moeda fiduciária para comprar bitcoin eu discordo se você tiver ouro você também compra bitcoin com ouro se você tiver escrava você também pode comprar depende do que você tiver você pode trocar o carro você fala assim eu quero trocar esse um quilo esse um ao que de terra aqui e um bitcoin ué pode pode na Argentina agora na Argentina agora você pode fazer qualquer contrato legalmente qualquer moeda sabia não mas é e aí Jason tem mais perguntas você falou que tinha preparado várias perguntas Jason eu queria fazer só com relações aqui eu sei se foram desenvolvendo e está tudo certo ah não mas essa conversa ficou meio sem perna em cabeça é porque no mercado do fisiculturismo existe uma grande probabilidade você não acha Jason de no futuro breve os marombeiros começaram a usar bitcoin para comprar bomba você não acha não provavelmente provavelmente já é possível inclusive né assim o pessoal da maromba de maneira geral né ele combina muito com com esse vamos dizer assim né com gente que quer tomar suas próprias decisões vamos colocar assim e o bitcoin entra bastante nessa nessa parte já tem como você comprar tem caras que aceitam no entanto eu vamos supor que eu tenho eu não tenho bitcoin nenhum quero deixar bem claro o meu negócio é financiar financiar o STF é isso aí que é minha parada mas vamos supor que eu tivesse eu não quero gastar meu bitcoin comprando bomba brother os caras aceitam real pra que eu vou gastar o bitcoin eu vou gastar o real é isso Jason é isso Jason é de grecia né ué porra é enquanto você tiver comprando é bom né Jason mas pra quem tá vendendo pra quem tá vendendo pode ser os caras podem criar um desconto querer cobrar mais barato mesmo assim eu não faria isso o real não vale nada enquanto alguém aceitar real eu tô entuchando o real na bunda do cara o problema é que na hora que acabar o real físico que todos os reais forem digitais você não vai querer fazer um pix pra um cara que pode ser eventualmente preso e te envolver num processo criminal né porque vai tá tudo registrado no banco central né não paga em real não eu só lhe pago na light não é nem um chain né você vai dizer a ele é exatamente aí você vai querer pagar em bitcoin né ou em stable alguma porra mas fora fora de qualquer coisa que possa você vai pagar em pix um negócio que se o cara for preso depois vai te relacionar o cara né não pix é ruim de usar até hoje em dia imagina depois pois é e vai acabar o dinheiro físico a única alternativa de pagar em real vai ser através do drex que o governo eternamente vai ver a relação que você pagou x pro cara né então Renato deixa eu te fazer uma pergunta aqui objetiva você acha que a janela pra comprar bitcoin é trocando reais por bitcoin é por mais quantos anos eu acho que mais uns 5 anos você vai conseguir sacar bitcoin de corretora você vai poder comprar bitcoin daqui a 10 anos por reais a questão é que vai ser um bitcoin de mentira que não vai ter autocustódia você só vai ter a exposição financeira ao bitcoin e não realmente a potencialidade total dele você não vai ter a chave privada dele entendi então pessoas de todas as classes sociais então agora deveriam estar pensando na sua sobrevivência e o que sobrar comprar em bitcoin e jogar numa carteira física autocustódia no futuro que o marombeiro quiser comprar a bomba sem ser ele vai comprar ele vai comprar a bomba com real sintético hipercolateralizado de bitcoin ele não vai pagar bitcoin foi o início da nossa conversa o bitcoin vai ser com o título nobiliárquico o bitcoin vai ser o lastro do ouro do futuro dos índices do futuro das ações do futuro vão ter mais ações mais reais mais dólares mais ouro colateralizado em bitcoin do que no legacy eu acho que isso é o futuro daqui a 10, 15 anos você consegue ver tipo assim então as empresas grandes mesmo fazendo transações tipo assim internacionais de compra de navio contêiner tudo transacionando em sintéticos de bitcoin governos vão começar a fazer isso isso pra governos governos sancionados rússia, china pra esses caras hoje em dia é a alternativa mais barata é mas explica pra nós o que é um sintético de bitcoin sintético de dólar é um impression que não tem relação física com o produto que imita mas que imita suas propriedades e sua cotação por exemplo um stable dólar não é dólar mas é um negócio que tem algum mecanismo que garante que aquilo ali vai ficar com um valor próximo de um dólar e o que que garante isso? o que? e o que que garante isso? pode ser um depósito bancário ou pode ser um outro ativo qualquer mas que tenha um dispositivo de chamada de margem pra vender o ativo se ele começar a perder valor eu tenho textos inclusive especificamente explicando como funciona isso no sub-stack bote aí sub-stack do 38 não tá beleza era só pra só pra esclarecer mesmo pro pessoal que tá assistindo então futuramente então tudo vai ser negociado em bitcoin porque o bitcoin ele é totalmente descentralizado e não tem como ninguém controlar ele ou sintético de bitcoin vai ter pessoas que vão comprar por exemplo o cara que vai comprar mas o que que vai acontecer com o estado? vai ser cada vez menos relevante como a igreja nos últimos 500 anos só que em muito menos tempo porque as mudanças são exponenciais sim com certeza então você acha que a gente vai fazer igual você conhece o Peter Torguniev lá não conhece? conheço conheço então você acha que vai ser mais ou menos isso? a gente vai contratar governanças no futuro tipo assim aqui na minha cidade vai ter uma empresa de segurança tipo que tem nos serviços dela comporta isso isso e isso já é assim já tem mais vigilante privado no Brasil do que policial sem contar as milícias não é isso? então é mais ou menos pra esse caminho que vai ir já tá indo não eu tô falando assim mas querendo ou não eu vou dar um exemplo que eu moro numa cidade que tem polícia tem prefeitura tem a prefeitura faz as obras então vai ser tudo na 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 como se fosse vários condomínios a maioria das cidades inteiras no Brasil vão deixar de existir a maioria das cidades pequenas no Brasil só existe por causa da presença estatal morrendo a prefeitura morrendo o correio morrendo a agência do negócio só a cidade vai deixar de existir vai ser uma fazenda então eu tô bem não entendeu eu entendi aqui na Bahia se acabar se acabar o INSS acabar a prefeitura e não tiver mais nenhum órgão público não tiver mais Banco do Brasil Correios a cidade acaba não é isso? sim várias delas principalmente no Nordeste aqui em Minas bastante também que é o estado com mais municípios do Brasil vários deles sustentados você tem ideia Jason o bairro que eu moro aqui chama Anahita era o nome da minha bisavó essas terras que eram tudo da minha bisavó porra empurrei também onde é que eu moro mas aí as famílias só foram ficando pobres trocando terra por coisa caminhão por essas coisas aí sobrou nada na minha geração não tem mais porra nenhuma não tem mais porra nenhuma